Os comentaristas de economia, Carlos Alberto Sardenberg, boa noite Sardenberg. Eu estava fazendo uma listinha aqui quando a gente fala de sobrecarga no setor elétrico. Eu cheguei aos seguintes itens. A sobrecarga é causada não só pelo verão, está insuportável por sinal, também pela necessidade do governo cobrir custos e gastos das mexidas que o governo fez no setor. Pois é, boa noite Reiter, boa noite Cris. Tem um desequilíbrio financeiro básico que fica bem expresso aqui.